É a Terra dos Cavalos! Yei, 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 yei! Um lugar bem legal para passear e amigos encontrar Cavalgar e brincar sempre todos juntos e assim poder estar Na Terra dos Cavalos, tudo é tão lindo Seja bem-vindo, vem aproveitar É a Terra dos Cavalos! Terra dos Cavalos Você não vai acreditar no que acabei de ouvir Hoje em Terra dos Cavalos Ela não tem o direito de tratar as pessoas do jeito que ela faz Fofocas maliciosas ameaçam romper amizades de muito tempo Foi você que começou tudo E destrói o que existe de especial em Terra dos Cavalos Qual é o objetivo de ficar aqui? Um Monte de Fofocas Olha, olha só que diz que esse cara conheceu a irmã da Xandhi Na festa de aniversário da Xandhi e agora a irmã e esse cara estão saindo Uh, olha só que dureza Você acha que é mesmo verdade, Zoe? Duvido muito, Chloe Tem alguma coisa nessa revista que seja verdade? É mesmo, Zoe E pensando bem, como uma irmã seria tão cruel com a outra? Eu não entendo, Shep Por que elas lêem aquilo se acham que não é verdade? É difícil de explicar, Tini Os humanos chamam isso de fofoca O que é fofoca? Ah, é uma coisa muito feia, Tini É dizer coisas de alguém pelas costas Uau! Por que alguém faria uma coisa dessas? Eu não compreendo Tudo o que sei é que pode ser bem desagradável Principalmente quando alguém faz fofoca de você Muito bom, muito bom Agora continue em movimento Tem que manter a precisão É isso aí Sensacional Acho que vocês têm grandes chances de ganhar o troféu É isso aí Em primeiro Assim é que se monta Posso ajudar aí, Bailey? Claro, seria bom, Molly O que você está cantando? É de você que eu gosto É você que eu amo É da Sarah Malone, daquele CD Marafilha em Púrpura Gosta das músicas dela? É, gosto sim Eu li sobre ela numa revista da Zoe, uma de fofocas A Sarah não é uma pessoa muito agradável Ela tem um ego enorme E acha que pode fazer qualquer coisa, acredita? Você acredita nisso? Só estou contando o que eu li Você não vai acreditar no que eu ouvi A Molly estava acabando com a Sarah Isso é impossível Elas são assim Ela disse que a Sarah tem um ego enorme E acha que pode fazer qualquer coisa Quem disse isso? A Molly Sim, essa Se não acredita em mim, vá perguntar a ela Eu vou mesmo Melhor ainda Ouve você mesma Ai, eu estou dizendo A Sarah é muito convencida Não te disse Ela é uma fingida snob Ela trata as pessoas como se fossem muito superior a ela Espera aí, Molly Isso são só fofocas Ah, eu sei disso Eu vou embora daqui Isso não está certo Sarah É você É, sou eu O que foi? Ahm Eu estou com uma farpa no pé Fico me incomodando o dia todo Me ajuda a ir até a casa? Claro, Alma Vem, se apoie em mim Contou para ela Me contou o quê? Nada Venha Por que não conta para ela? Alma Eu não vou a lugar nenhum Até você me contar Tá bom Mas você não vai gostar A Molly anda falando mal de você Ah, até parece Eu também ouvi Ela chamou você de uma Uma fingida snob O quê? Isso não é a cara dela Eu mesma vou perguntar Onde é que ela está? No lugar dos arreios Não me interessa O que a revista diz Gosto dela como cantora Mesmo que a Sarah Seja um ser humano Desprezível Só porque ela tem dinheiro Não tem o direito De tratar as pessoas Do jeito que ela trata Ah Agora acredita em nós? Isso não faz o menor sentido Por que a Molly Iria falar essas coisas de mim? Calypso O que é que você tem, garota? Não tem nada ali Até amanhã, Bailey Eu vou pôr a Calypso na cocheira Tchau, Molly E fique longe das revistas da Zoe Tá legal Agora é sua chance Deixe que ela fale na sua cara Eu ainda não tô acreditando Ei O que é com vocês? É o que nós gostaríamos de saber Do que é que você tá falando? Você é que tem que dar a satisfação Não a gente Eu... Eu não tenho ideia Do que vocês estão falando É, tá bom Sarah, por favor Do que se trata? Se você tem algum problema comigo Diz direto Na minha cara Do que você tá falando, Sarah? Eu nunca falei nada de você Não está tentando negar, está? Peraí Tentando negar o quê? Molly De todas as pessoas Eu nunca pensei que você Pudesse ter duas caras Duas caras? É a minha condução Olha, eu não sei como Vocês puseram isso na cabeça Mas se não querem me explicar Então tá ótimo O problema de vocês Ele não é meu Molly Não se incomode Ela teve a chance dela É Teve mesmo Já sei o que fazer com a Molly Vamos dar a ela O tratamento do silêncio Estou te dizendo a vocês Ela estava falando de uma tal cantora Chamada Sarah Não da nossa Sarah Você está dizendo que a Zoe mentiu A Zoe não mentiu Eu acho que ela entendeu mal Eu estou surpresa com a Sarah Geralmente ela não se deixa bater Por esse tipo de lixo E agora vejam Toda essa confusão está ficando Cada vez pior Oh, coitadinha da Molly Ela nem faz ideia Do que se trata Se elas não começarem A falar umas com as outras Isso não vai melhorar Tratamento de silêncio total Nenhuma palavra Por motivo algum Aí vem ela Oi, minha querida Pelo menos ainda tem uma amiga Aqui na Terra dos Cavalos Baton, o que há com você? O que está acontecendo? Por que estão sendo tão más comigo? Graças a Deus eu tenho você, garota Tá, tudo bem, garota Deixa eles beberem primeiro Isso é terrível, chefe É terrível mesmo É o que acontece Quando as pessoas deixam de se comunicar Molly Ah, você está falando comigo? As coisas não precisam ficar desse jeito Que jeito? Eu não tenho ideia Do por que você está fazendo isso comigo Fala pra mim Foi você que começou isso Acho que sabe como acabar Comecei o quê? Acabar com o quê? Eu não faço ideia Do que vocês estão falando Sarah O que está acontecendo? Nós todas ouvimos, Molly Você sabe o que disse Sim, Sarah Até ela não reconhecer o que fez Não temos por que falar com ela Aposto com vocês até a Terra dos Cavalos Vamos, Sarah Vamos Ai, ai Isso está ficando cada vez pior O que foi, Pepe? O que foi, Pepe? Peraí Vocês todas parem Mas o que é que está acontecendo aqui? Há dois dias Vocês eram uma equipe medalha de ouro Prontas para vencer essa coisa Cadê aquela equipe? Ótimo Bailey, o que você vai fazer? Nós mal começamos Agora vamos dar um tempo Mais tarde a gente tenta de novo A culpa foi dela Ela trombou na Pepe e em mim O que está acontecendo com todo mundo? Não pergunte para mim Ontem estava tudo bem Hoje eu não sou ninguém Talvez você possa falar com elas Para descobrir do que se trata Por que você não tenta resolver isso primeiro? Mas se precisar da minha ajuda Eu posso tentar, é claro Não sei não, Bailey Não custa tentar Vocês todas são boas amigas Isso não é atitude de boas amigas Você vai resolver isso Ai Eu já aguentei demais, Calypso Elas querem me dar o tratamento do silêncio Então eu vou mostrar o tratamento do silêncio Eu tinha as melhores amigas do mundo na Terra dos Cavalos Para onde será que elas foram? Porque só o que sobrou foi um bando de crianças fofoqueiras E não me interessa participar da equipe com elas Ei, acabou de me dar vontade de tomar chocolate Com um monte de chantilly por cima Quem mais quer? Qualquer um menos você E quem é que está interessado nisso? Eu não tenho mais amigas aqui na Terra dos Cavalos E se não tenho amigos Qual o objetivo de ficar aqui? Eu sinto muito, Calypso A gente vai ter que encontrar uma nova estrebaria Ai, eu sei, garota Também não gosto disso É melhor eu começar a embalar o meu equipamento Cadê a Molly? Ela foi embora Como é? Tragam ela de volta Não acho que ela vai querer voltar Qual é? Eu não sei o que está acontecendo entre vocês todas Mas se querem aquele troféu É melhor trazerem ela de volta Quem quer ir dar uma volta para falar sobre isso? É uma boa ideia Posso aproveitar para me distrair? É, um passeio numa trilha calma Acho que eu vou pegar o meu casaco Boa ideia A Molly já está terminando de esvaziar o armário Mas o que nós podemos fazer? Eu tenho uma ideia O plano é o seguinte Nós podemos fazer o seguinte, meninas Vocês vão... Lá vão elas Minhas ex-melhores amigas Só mais algumas coisas e já terminamos O que você está fazendo? Calypso, você não é assim Calypso Tá legal, já entendi Que é uma última volta aqui na Terra dos Cavalos, né? Mas não vamos por nenhum caminho perto delas, tá bom? Anda, garota Vamos indo Calypso, o que aconteceu? Tá com alguma pedra na ranilha? Não, não tô vendo nenhuma Tá doendo, não é, garota? Vem, eu vou te levar de volta Ei, agora você tá bem O que há com você? Vem, garota A gente não tá longe Essa não Algum problema com o Calypso? Estamos bem Não precisa se preocupar Vem, Sarah Vamos Eu não consigo ignorar você Porque nós somos amigas, né? Nós éramos Agora eu não sei mais Eu não gosto disso tanto quanto você Não é você que tá recebendo o tratamento do silêncio Bom, eu não tô em silêncio agora Tá bom, então me diga Por que é que vocês tão fazendo isso comigo, hein? A Zoe ouviu você dizer Que eu tenho um ego enorme Eu nunca disse isso A alma não acreditou nela Aí ela foi te ver E escutou você dizer Que eu era muito convencida De jeito nenhum E aí eu ouvi você dizer Que eu era Um ser humano desprezível Espera aí Foi quando eu tava falando com o Bailey Na sala dos arreios? Eu não acredito nisso Eu também não, Molly Eu disse alguma coisa como A Sarah tem um monte de dinheiro E trata as pessoas com desprezo, certo? Ah, é É, eu disse mesmo Tudo isso Mas por quê? Eu não falo esse tipo de coisa de você E eu nunca disse isso de você Mas, Molly, você disse Eu disse aquilo sobre uma cantora Uma cantora chamada Sarah Malone Eu tava falando dela Não de você Ai, Molly Eu nem sei o que dizer Eu devia Eu devia Devia ter vindo falar comigo, Sarah Ai, eu sei Eu sei Eu peço mil desculpas Você pode me perdoar, Molly É Posso sim, Sarah Mas, mas Não vamos mais deixar isso acontecer, tá bom? Nunca mais, Molly Ele deu fora na irmã dela Pra voltar pra Xandir Que vulgar Zoe Zoe Olha só Gente, nós devemos a Molly muitas, mas muitas desculpas Como assim? A Molly não falou o que a gente pensou que ela tivesse falado Mas eu ouvi Todas nós ouvimos Nós ouvimos ela falar sobre outra pessoa Sobre uma outra Sarah E a Molly quase foi embora Ela quase deixou a terra dos cavalos Por causa disso tudo Ai, Molly Molly Eu sinto muito por isso Acho que a culpa foi nossa Bom, tecnicamente A culpa foi sua É, é verdade Fui eu que espalhei a fofoca Somos todas culpadas, Zoe Devíamos ter ido falar direto com a Molly E não por trás dela E começou a ficar cada vez pior Por que deixamos isso ir tão longe? Nós temos que fazer uma promessa Nunca mais vamos deixar que isso aconteça Nunca Nunca Nunca, jamais Gostei disso O que eu fiz foi mesmo detestável Você pode me perdoar, Molly? Posso sim, Zoe E aí? Será que vamos treinar algum dia desses? Vamos Acho que agora estamos prontas Devia ter visto como estávamos indo mal sem você Isso vai ensinar vocês Bem pensado, Tim Esse é sem dúvida o melhor lugar para um lixo desses Bem pensado, Courtney É É É É É É É É É Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto